No Brasil, os adolescentes que cometeram algum ato infracional ficam privados de liberdade, seja em regime fechado ou semiaberto, e dura no máximo três anos. As medidas de tratamento dos agentes de segurança são reunidas em uma lei, a chamada SINASE, criada há um ano para regulamentar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Em Sergipe, o atendimento desses jovens infratores estão distribuídos entre o Senan, com 83 adolescentes, o UZIP, com 78, seis na unidade feminina e nove estão em regime de semi-liberdade. Diminuir esses números com ações de profissionalização e constituir o direito de educação são algumas determinações da lei. Ao longo de mais de uma década, nós tivemos uma legislação e temos ainda unidades de medida socioeducativa que tem toda uma estrutura prisional. O SINASE diz que essa estrutura deverá ter, ser modificada, ser substituída no Brasil inteiro gradativamente. Serão derrubadas essas unidades, construídas novas unidades. Só agora, a lei está sendo implementada em todo o país. Segundo a presidente da Fundação Renascer, a capacitação leva conhecimento sobre as novas medidas e as técnicas utilizadas nas operações policiais. Por algum motivo social, o adolescente não tem uma disciplina e uma educação que faltou por alguma história dele de vida ruim. Então, esse tipo de atuação nosso é mais para você dar uma disciplina para ajudar todos os outros educadores a realizar a reconstrução de vida desse adolescente, visando o futuro dele. O que se vê hoje são quadrilhas com pelo menos um adolescente. Eles ficam privados de liberdade durante três anos no máximo. E quando estão em regime fechado, se sentem protegidos pela lei. A polícia militar é uma instituição legalista e que tem que ter no primado da lei a sua atuação. Infelizmente, a sociedade tem acompanhado alguns menores de conflito com a lei, cometer atos infracionais os mais bárbaros e diversos possíveis. Mas a polícia militar tem que estar muito tranquila, muito equilibrada para cumprir a sua missão constitucional, observando sempre os preceitos da lei. Obrigado. Obrigado.